Oração de São Cosme e São Damião São Cosme e São Damião, que por amor a Deus e ao próximo vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes, abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal, que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças, que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração, que a vossa proteção conserve meu coração simples e sincero, para que sirvam também, para mim, as palavras de Jesus, Deus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu, São Cosme e Damião, rogai por nós, amém.